Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da AMA. Nossos encontros estão sendo diferentes pelo YouTube. Agenda 2030, uma agenda de desenvolvimento sustentável para garantir a vida com dignidade. 2015, os países adotaram uma agenda de desenvolvimento sustentável com 17 objetivos para serem alcançados até 2030. Até 2030, podemos encontrar formas de proteger o planeta e a vida. A Agenda 2030 é um plano de ação? Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável envolvem todo o mundo? Se a Agenda 2030 for realizada e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável forem alcançados, a vida de todos será melhor e o planeta Terra será transformado. Nos encontramos em um momento de enormes desafios para o desenvolvimento sustentável. Lembrou dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável? São eles, erradicação da pobreza, fome, zera e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. A Unesco nos faz um alerta, nos faz pensar no Objetivo 14, Vida na Água. Dia 8 de junho de 2020 foi o dia mundial dos oceanos. A Unesco reforça a importância da preservação do maior ecossistema do planeta. Os pulmões do planeta, os oceanos, estão sob risco com a mudança climática, a poluição e a pesca destrutiva. Os oceanos cobrem dois terços da superfície da Terra e geram quase todo o oxigênio que respiramos. Regulam o clima no planeta, fornecem alimentos e vários outros serviços essenciais. Para lembrar a importância desse ecossistema e a urgência de iniciativas conjuntas de preservação, o dia 8 de junho marca o dia mundial dos oceanos. Ações humanas têm colocado em risco os habitats marinhos. A presença de plásticos no oceano aumentou, levando à morte de aves marinhas e mamíferos marinhos. A ONU proclamou a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável de 2021 a 2030. Ações nos próximos 10 anos para a proteção dos oceanos. Vamos proteger e conservar os oceanos? Os objetivos de desenvolvimento sustentável te inspirou a ter uma atitude positiva? Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história como o ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA e para se inscrever no canal do YouTube. Portal ABBA Digital. Até mais! Tchau! Tchau!